Ae, bate incontinência aí pro hit dos Madelacos, o menor chegou no baile, caralho Respeta a tropa, porra DJ Mandrake, 100% original É o menor, traz pra banel Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xereca Se os criar mandato, vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo dela O menor que vai passando, vai sarrando tudo dela O didim que tá passando, vai sarrando tudo dela Vai, desce, vai, sobe, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai e sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da peteca O nome é bom, o deca, puta profissional, já é fuder E o calor de trinta graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa cabeça entra na boca, é piroca na gola profunda Essa cabeça entra na boca, é piroca na gola profunda Essa cabeça entra na boca, é piroca na gola profunda Essa cabeça entra na boca, é piroca na gola profunda E de mandraga, cê puxando por isso Dá, 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 dá palinha da, da palinha da peteca Dá, dá palinha da, dá palinha da xereca O trem bala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo dela O menor que vai passando, vai sarrando tudo dela O Didi que tá passando, vai sarrando tudo dela Vai BRS, vai e sobe, vai no chão de perna aberta Vai BRS, vai e sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca O som é bom, o D, cabo tá tradicional, o vento D E o calor de 30 graus vai Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Essa mina, ela é doida, essa mina é maluca Ela é pesando na boca, é virada na bela profunda É pesando na boca, é virada na bela profunda É pesando na boca, é virada na bela profunda DIMOGY MUNDRAQUE 100% ORIGINAL Amém.